Ok, ok! Tá bombando essa história da Cléo Pires. Afinal, por que a Cléo Pires resolveu revelar agora que ela gostava de ficar com o filho da babá, da cozinheira, do caseiro? Até a Glória Pires vai querer ver agora por que que isso acontecia. Ela é sexy. I'm sexy and I know it. É extremamente sensual. I'm sexy and I know it. E tem uma boca carnuda e provocante. Yeah! When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in the speedo trying to tear my cheeks. Cléo Pires não tem uma parte do corpo que gosta mais. Eu não tenho muito uma parte preferida. Eu acho que eu gosto do conjunto. Gosto de como as coisas se encaixam aqui, tá? Sei lá. Capa de março da revista GQ, Cléo Pires abre o jogo sobre sexo, conta qual é o homem perfeito e mostra que faz jus ao título de mulher sexy. Cléo Pires sempre foi um símbolo sexual, linda, com olhares penetrantes e boca carnuda. Cléo Pires se acha mais sexy do que bonita. Pra ela, mulher bonita é uma Camila Pitanga da vida. Cléo Pires sempre foi um símbolo sexual, linda, com olhares penetrantes e boca carnuda. O ensaio nu que a atriz fez para uma revista masculina. Cléo contou à revista em que medida o sexo é importante em sua vida. A resposta foi imediata. Extremamente importante, a energia sexual é a mais poderosa que existe e pode gerar coisas maravilhosas na cama e fora dela. Cléo sempre foi uma criança muito sexual, palavras da própria atriz. Quando criança, namorava todos os filhos das babás, das cozinheiras. A babá que ficou mais tempo comigo foi a Teia. Ela me levava para a Pavuna e eu namorava o filho dela, o Bruno. Depois, namorou um amigo do Bruno. Tinha também o caseiro Zezinho, porque em Cléo era apaixonada. As coisas mais sacanas sempre me apeteceram muito. Aos 29 anos, Cléo Pires se separou de João Vicente de Castro, com quem ficou 3 anos e meio. Se você sonha com Cléo Pires, a atriz selecionou alguns requisitos para conquistar seu coração. A atriz não gosta de nada artificial. E para ela, o magrelo parece mais sexy. Uma barriguinha e peito cabeludo está valendo. Cléo adora uma tatuagem velha ou feia mesmo. Amo. Tipo aquela do cara que bebeu e acabou se tatuando. Ou aqueles desenhos de presidiário russo. É, vai entender. Ou seja, qualquer mortal pode se candidatar a uma vaga no coração da atriz. É só ter sorte. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. E aí